Estão voltando, estão voltando mesmo Amadeu agora, esse período depois do almoço da quarta-feira de cinzas, todo o êxodo das pessoas que vieram passar o carnaval aqui já estão voltando, como a gente pode inclusive notar nas imagens, um grande movimento aqui nessa região que liga ainda Luiz Corrêa, a entrada da cidade de Parnaíba, aqui próximo ao aeroporto, na frente da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, e com quem nós vamos conversar agora, com o inspetor Claudio Mário, o inspetor, poucos acidentes, poucas ocorrências, podemos considerar um carnaval tranquilo nas praias previenças? Boa tarde. Podemos sim, Darival. Nos dias de folia, registramos apenas dois acidentes, infelizmente um com vítima fatal, mas de uma tranquilidade digna de que foi bem organizada, com a participação, a integração das polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal também estivemos em reunião, organizando o esquema de segurança e da nossa parte, especificamente quanto ao trânsito, se encerra hoje à meia-noite, estamos com radares complementando essa atividade preventiva, ostensiva, para inibir os excessos de velocidade, que infelizmente temos registrado algumas situações de veículos que foram flagrados a quase 200 km por hora. Obrigado, inspetor Claudio Mário. Inclusive, o inspetor nos relatava, Amadeu, que há poucas ocorrências, mas com os radares, nesse período de carnaval, mais de 500 multas já foram aplicadas por relação de infração de velocidade. Vamos conversar aqui também agora com o Major Lucena, comandante da Polícia de Parnaíba. O Major também, assim como o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, a Companhia de Policiamento de Luiz Corrêa, também foi um carnaval tranquilo pela Polícia Militar? Boa tarde, Adivaldo. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, a Tupia, que nos assiste. Realmente, a tranquilidade demonstrada nesse carnaval, acredito que tem sido fruto do planejamento prévio que foi feito, das ações preventivas que foram realizadas por todas as polícias, pela participação também do cidadão na sua conscientização no que se estabelece, aqueles limites entre o direito de um e o direito do outro. Tivemos o trabalho dos paredores de som, grandes apressões de drogas, então não tivemos nenhum acidente grave registrado em Parnaíba, não tivemos nenhuma pessoa ferida em Parnaíba. Durante os dias de desfile ali no Corredor da Folia, na central da Folia, não tivemos nenhuma ocorrência mais grave. Acredito que o EDA, o nosso hospital, tenha tido aí o final de semana, o feriado, um dos mais tranquilos no tocante a acidentes graves, não é? Então, isso tudo é o resultado desse trabalho integrado. A gente agradece também à população, que recebeu bem a nossa fiscalização, o nosso trabalho, e esperamos que possamos sempre oferecer à sociedade um serviço de qualidade como esse. Obrigado, Major Luceno. Então, Amadeu, conversamos também com o comandante do Corpo de Bombeiros, que nos informou também que nenhuma ocorrência nas praias, nas águas do litoral do Piauí foram ocorrências mais graves, foram registradas. Amadeu Campos.